Música Nós oferecemos na Bela Rosa o curso Formação de Cabeleireiro. É um curso iniciante, porém é o curso onde o cabeleireiro já vai sair preparado para o mercado de trabalho. Nós aprendemos técnicas de lavatório, tratamentos e escova, penteado, escovas redutoras, colorimetria, que é muito importante ter um conhecimento vasto. Música